Pronto, Arsenal, não é? Óbvio, óbvio, todos sabíamos que isso ia acontecer. Andávamos a ter demasiada sorte nos shorteiros, que foi na Champions com o Frankfurt e com o Tottenham, depois na Liga Europa com o Midgetland, Mijaland, Mijaland... Claro que agora tinha que vir ao Arsenal o Sporting em inglês. Já jogámos com o Braga em inglês. Na Champions agora é o Sporting em inglês. Pronto, eu sei que o Arsenal é que são... Não, eu ia dizer que o Arsenal são os braguistas, não. O Braga é que são os Arsenalistas, não é? Mas na prática o Tottenham é que é um bocado o Braga de lá. Isto foi o universo a dizer, calma, pá, não te esqueças que és do Sporting, Mas não, agora achas que vais ter sorte aonde, pá? Já na época passada, né, quando apanhamos a Juventus no sorteio dos oitavos, pensamos Ok, pronto, do mal ao menos, podia ser pior. Não, o sorteio repetido. Manchester City, 5 a 0 na boca. É que o Benfica e o Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, apanham adversários menos fortes do que o Sporting nos oitavos de final da fucking Liga Europa. Não foi para isto que nós viemos para a Liga Europa. Aí eu avisei, eu avisei no Twitter que eu não fazia mais vídeos do Sporting a esta época se não ganhássemos ao Mijaland. Agradeço, ok, ao Paulinho, ao Paulinho do Mijaland, que foi expulso e ajudou o Sporting. Não deixa de ser irónico, não é, que o Paulinho dos dinamarqueses ajuda mais o Sporting do que o Paulinho do Sporting. Reparem que eu digo dinamarqueses para evitar dizer Mijaland. E sim, eu estou a citar o meme da Liga Portuguesa da Depressão. Porquê? Porque eles é que citaram o meu tweet. Sigam a página deles já agora, é muito boa. E eu estou a dizer isto, mas estou a gozar, é na boca. Aliás, eles dão sempre créditos quando fazem isto. E o PSG Bayern, aquele tif que eles fizeram do One Piece. Incrível com o fucking Luffy a dar um soco no escudo, que não correu muito bem, eu sei. Mas eu estava a torcer por eles, pelo amor de Deus. Depois de ver aquela coreografia, eu queria muito que o PSG ganhasse aquele jogo. Mas pronto, e agora vão ser corridos. Vão ser corridos da Champions. Porquê? Porque isto no fundo resume-se tudo a... O irmão do Wilson Eduardo decidiu mandar lá um chute à toa em Israel e o PSG levou com o Bayern. Outro off-topic, igualmente importante, Matigol, Matias Fernandes. Acabou carreira. Eu por acaso pensava que ele tinha acabado a carreira quando assinou pelo Sporting. No final, agora é que acabou. Eu sei que este vídeo está a sair um bocadinho mais tarde do que o normal. Era suposto de sair logo a seguir ao jogo com o Midtjylland. E tenho uma vida muito ocupada, não dá. Às vezes não dá. Tenho que coçar o escroto. Mas é assim, vamos tentar bater 100 mil likes neste vídeo, ok? Se chegarmos a 100 mil likes, o Sporting ganha a Liga Europa. E temos o objetivo também dos 75K, estamos quase lá. Acham que ainda conseguimos até ao final do mês? Acho que não, é um bocado puxado. Mas encheram o estádio do Bayern, Allianz Arena, 75 mil, estamos quase. É carregar aí no botão vermelho. Não faço é como o Paulinho, que é clicar ao lado. Não, é no botão vermelho, a encher lá. Mas ok, vamos então lá à Liga Europa. Não houve assim grandes coisas positivas a tirar, para além de que ganhámos 4-0, mas já contra 10. Portanto, o jogo até não foi assim tão bom, porque enquanto esteve 11 contra 11 não estava assim tão fácil. Mas há uma coisa positiva, na verdade, de termos jogado este playoff, que é ao menos deu para ganhar pontos para o ranking. Não estou a falar do ranking dos campeonatos, agora estou a falar do ranking do Sporting. Ou seja, o ranking que decidem que pote é que vamos estar nos sorteios. Porque em relação ao ranking do campeonato, agora que existe Conferência Liga, eu acho mesmo muito difícil Portugal conseguir manter ali pelo menos o 5º lugar no ranking. Acho que vai ser muito difícil. Basicamente quem carrega o futebol português são os top 4. E os top 4 vão sempre estar na Champions ou na Liga Europa. Portanto, a partir do momento que os Passos de Ferreiras, os Rioaves e os Gil Vicentes começam a qualificar-se para a Conferência Liga, eles vão fazer muito menos pontos do que o Trek e o Saint-Étienne da França. Ou seja, os outros países vão acabar por fazer muito mais pontos que nós agora que existe Conferência Liga. Presumo que assim a médio e longo prazo vamos acabar por ficar ali no 6º lugar, no 7º. Espero estar enganado, ok? Eu espero estar enganado. Em relação ao Midt Scotland, eles tinham mais derrotas do que vitórias nesta época, em casa. E o Rubén Amorim antes do jogo disse na conferência que a Liga Europa não salvava esta época má. Ou seja, ganhar a Liga Europa não salvava esta época. Para já, ganhar a Liga Europa nós sabemos que é quase impossível. Mas, assumindo que sim ganhamos a Liga Europa, Amorim, ganhar a Liga Europa não salva a época, salva a década. Era literalmente a maior conquista da nossa história. Igual à Taça das Taças, são mais ou menos competições do mesmo nível. Iria ser o topo da nossa história. Eu também vejo alguns adeptos a comparar a Liga Europa com o campeonato e dizer que o campeonato é melhor. Claro que não, mas ganhar a Liga Europa é muito melhor do que ganhar o campeonato. A questão é, obviamente, se vocês estiverem na luta pelo campeonato, claro que é difícil apostar na Liga Europa porque vão estar a cansar os jogadores titulares para a Liga, que é a prioridade, e os prémios de dinheiro não são assim tão bons. Portanto, é normal, se estiverem na luta pelo título, é normal que façam mais sentido investir no título. Agora, se me perguntarem, na teoria, o que é que prefere ganhar uma Liga Europa ou um campeonato, é pá, óbvio que é a Liga Europa. Estou só a dizer isto para vocês saberem a minha opinião em relação a este tema. Não é que eu acho que o Sporting vai ganhar a Liga Europa, não vai. Mas acontece tudo ao Sporting, vocês já viram, não é? Na primeira mão viram aquele gol que nós sofremos. O que é que é aquilo? Ah, bem, mais uma vez mal, já não é a primeira, nem a segunda, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, esta época. E a bola entrou num sítio impossível, passa debaixo das perdas de um defesa, entrou no cantinho, pá, pronto. E depois Coatas, mais uma vez a salvar, salvou no primeiro jogo e salvou depois no segundo jogo, que também foi o nosso primeiro gol, foi o Coatas. E ainda bem que o Coatas não salvou o Phoenix, senão tínhamos ido a prolongamento. Quem salva a equipa é o Coatas, que marca o gol bem alto ao lado da última jogada do desafio, porque se isso não tivesse acontecido estaríamos agora em prolongamento. Mesmo com o Sporting a vencer por 4 a 0, porque como se sabe hoje os números já não contam, vencendo a Dinamarca em Lisboa e o Sporting ganhando lá haveria prolongamento, portanto estaríamos agora em prolongamento. Pois é pá, Ribeiro Cristóvão, mano, este gajo já estava acabado em 2010, mano. E continua a comentar na televisão. Atenção, segundo o Ribeiro Cristóvão, o Sporting na época passada teve um gol de levar o City a prolongamento. Aí virou aquele momento lendário em que o Coatas dá uma barraca, falha um corte e depois é o fucking guy que vai lá salvar. Manos, incrível. Isto pode ser um sinal de mudança. Até porque já tínhamos ganhado um jogo 4 a 0 nesta época. Acho que não. Acho que o máximo foi 3... Ah, não, ganhamos ao Braga 2 a 5 a 0. Já, não me estava a lembrar. Nesta época está a ser tão absurda que somos a equipa que ganha 5 a 0 duas vezes ao Braga e depois perdemos com o Vizeli e... Oh, baf... Sério, nesta época do Sporting não tem explicação. De resto, um falhanço escandaloso do Edwards que tinha acabado com o jogo, tinha sido 2 a 0. Acho que até foi antes da expulsão, portanto era um momento importante. O Edwards sem este problema é demasiado inconsistente, às vezes falha coisas fáceis. Reparem, naquela situação até eu marcava aquele gol, porque com aquele espaço todo era só mandar a bola para o lado e correr. O EJ é rápido. Não era preciso ter técnica nem nada, era só mandar a bola para o lado e correr. Não, vamos fazer um chapeuzinho que é mesmo aqui o que é preciso. Pedro Mitales mais uma vez a salvar. Pá, eu não consigo perceber as pessoas que embirram com o Pedro Mitales. Um homem literalmente salva-nos em todos os jogos. Basta ele jogar à frente. Amorim, o Pedro Mitales é para jogar à frente, ok? Olha, lembram-se do jogo agora com o Chaves, foi com o Chaves, ele estava a jogar ao 8, mal passou para a frente, marcou logo. Se calhar não é bom exemplo, porque ele mesmo a jogar ao 8 às vezes faz esse movimento de furar entre linhas e rematar. Esse golo se calhar até podia ter marcado mesmo a jogar ao 8. Eu, vocês já sabem a minha opinião, eu prefiro qualquer opção no meio em vez do Pedro Mitales. Se tiver que ser o E-Sugo, se tiver que ser o Tão Longo, o Mateus Fernandes, se o Maurita não estiver em condições prefiro qualquer outro lá. Aí olha lá, o que é que se passa com o Bragança? Eu já voltava, né? Também o homem está alzerado há quanto tempo? Há 6 anos. E o Paulinho também, o Paulinho já voltava a marcar golos. O Paulinho ainda é que é uma maldição, não marca, só marca na taça da liga. O Chaves quase faz um hat-trick de foras de jogo, faz dois foras de jogo e depois no terceiro golo ele também quase estava em fora de jogo. Ele fez tudo nesse jogo com o Chaves, ele saca um penalti, é um bocado de mergulho, ele faz uma assistência, ele marca em fora de jogo e depois ele está na jogada do golo também quase em fora de jogo, ele só não marca golos. Acho que está sempre lá à frente em todos os jogos, é titular em todos os jogos, até por acidentes já devia ter mais golos. A bola podia lhe bater e entrar. Sabe o que é que é mais surpreendente? Nesta época, em jogos fora, na Liga dos Campeões, temos um registro positivo, temos mais vitórias do que derrotas. Temos duas vitórias, um empate e uma derrota. Ganhámos na Alemanha, ganhámos agora na Dinamarca, empatámos em Londres, em Londres, e depois perdemos foi com a equipa mais fraca em França. Mas é pá, com o Marcelo, mas tivemos aquelas situações atípicas de todas. Mas é, agora vamos jogar com o Arsenal, Sporting de Lisboa, Sporting de Londres, um fronto épico. O que é que eu acho? Eu acho que com o Arsenal é possível que roda alguns jogadores porque eles estão focados na Premier League. E lembrem-se, para o Arsenal este jogo é como para nós a fase de grupos da taça da Liga. Eles querem ganhar a Premier, portanto, eles não vão cansar titulares muito. Pelo menos na primeira mão, eu acho que eles vão jogar com a equipa assim um bocado alterado. O Sporting ganha o empate à primeira mão. É normal que eles no segundo jogo, a jogarem em casa, já joguem com a equipa a sério. Pronto. Acho que na primeira mão são capazes de fazer algumas alterações. Porque novamente, eles não ganham a Premier League há demasiado tempo. E para eles a Liga Europa não é assim tão importante, honestamente. Temos o Bellerino também que vai jogar contra o seu ex-clube. Estou curioso para ver isso. Obviamente, o que é que vai acontecer? O Amorinho vai pôr os gaio. Por acaso com o Chaves também aconteceu uma coisa gira, que foi o Pedro de Mitalves desta vez deu o penalti ao Schermitti, o mandaram a chorar no outro dia. Ah não, o Pedro de Mitalves devia ter dado o penalti. E desta vez ele deu, sabendo que se marcasse esse penalti era o melhor marcador da Liga Isolada. Mesmo assim deu o penalti e o Schermitti falhou. O Sporting devia fazer um vídeo como da outra vez com os jogadores a tirar os cafés. Eu queria ver agora um vídeo em que o Schermitti carrega no botão da máquina mas esquece de pôr lá a chave, né? Mas isso acho que não tenho muito mais a dizer. Agora, próximo... Eu provavelmente agora só faço vídeos a falar da Liga Europa porque o campeonato está mais que arrumado. Portanto, agora é o objetivo Liga Europa. Portanto, provavelmente só vou fazer mais dois vídeos. Ou um, depende. Não sei. E é isso. Mais uma vez muito obrigado. Não se esqueçam de pôr like. Ajuda sempre a divulgar e fazer aparecer os meus recomendados outras pessoas. Precisamos que mais Sportingistas vejam isto para partilhar a nossa dor. Muito obrigado pelo seu apoio, já sabem. Muito obrigado mesmo. Até à próxima. Fiquem bem. E que amanhã esteja convosco. Tchau.